Pegando o peixinho aqui Eita, o cara abaixou, menina, essa rede aí O cara abaixou nessa rede Ei, meu Jesus Obrigado, Bolsonaro 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 trouxe água pro Nordeste, não Trouxe fatura Ô, glória a Deus Tremeu Tremeu Será que vem? Foi Eita, que é o ar Eita, Bolsonaro Obrigado, Bolsonaro Obrigado, Bolsonaro Aqueles pés que vocês estão abajando É uma fatura, papai O tempo de Lula não tinha nem água aqui Nem água não tinha O tempo de Lula O tempo de Bolsonaro tem o quê? Água, tem peixe Olha aí a fatura, papai Calma aí, viu Olha Chama Olha aí, Bolsonaro Obrigado, Bolsonaro Uai, seu app de vídeos curtos É para lá